Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao canal Célia Fusse. Mais uma vez eu estou aqui, muito feliz. Tem uma princesinha ali atrás, a Lelê, que está aqui comigo, para fazer a apresentação da irmãzinha dela. Deixa eu pôr a Lelê mais para cá. Opa, peraí. Coloquei a Lelê mais para cá. Pronto, para ela aparecer um pouquinho. Deixa eu pausar o vídeo. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao canal Célia Fusse. Eu estou aqui com a princesa, com duas princesas aliás. Tem uma pituquinha aqui, gente. A coisa gostosa de mamãe, mas eu quero apresentar quem está aqui comigo também. É a Lelê, né? Lelê. A Letícia, gente, para quem não conhece, ela é a minha bebezinha do Kit Penny. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ela é a minha pituquinha do Kit Penny, né? Que está aqui para apresentar a nova irmãzinha dela. Eu escolhi ela porque a Lelê foi, acho que a última que chegou na minha coleção, né? Foi uma das últimas que chegou. Depois do Noah veio a Letícia. Então, ela foi a última. Então, ela gosta muito de falar, né? Então, ela quis aqui. Eu falei, você quer gravar com a mamãe? E ela decidiu gravar com a mamãe. Bom, gente, eu estou aqui. Como vocês sabem, né? Eu fiz o curso de Segoe, me tornando artista reborn. E vim apresentar aqui no canal, minha primeira bebezinha reborn. Feita por mim. Que é mais uma filhinha para a minha coleção de bebês reborn. Tá bom? Lembrando que eu sou apaixonada demais por essa arte. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Ao meu Jesus por me capacitar. Por ter me capacitado, me permitido fazer o curso que eu tanto sonhava. E realizar esse sonho de me tornar uma Segoe, né? Uma artista reborn. Então, essa aqui é a primeira de muitos em nome de Jesus. Para a minha coleção e para a venda também. Essa daqui, olha que coisa mais gostosa. Olha, olha que coisa gostosa. Olha, mamãe, que gostosa. Né, filha? Essa aqui, gente, essa aqui é a Zoe. É a Zoe, a princesinha da mamãe. Olha, que gostosa, gente. Minha pituquinha, minha pequenininha, que ainda está carequinha. Por quê? Vou explicar tudo para vocês aqui no vídeo. Deixa eu apresentar. Ela está enrolada, tá? Na manta que eu sempre mostro aqui no canal. Deixa eu mostrar. A mantinha que eu sempre mostro aqui no canal. Essa é a mantinha da Lua, né? Da turma do Luneito. Nisso que eu pintei com muito carinho para as minhas bebês. E eu gostei muito de eu colocar ela aqui, de enrolar ela aqui, né? E é com muito carinho que eu venho apresentar essa princesinha aqui no canal para vocês. Primeiro mostrar a carinha dela. Olha que gostosa, mamãe. Olha que gostosa. Tem até uma marquinha aqui de nascesa, gente. Bom, ela é do kit Rosaline, né? Vocês já conhecem? Quem não conhece ainda. Esse mamãe vai abrir aqui, olha. Olha que coisa mais gostosa, gente. Eu acho que eu vou virar a câmera para vocês conseguirem ver ela melhor, né? Porque está aqui no meu colo. Eu estou abrindo ela, mas vocês não estão vendo nada. Então, não tem muita graça. Mas vamos fazer assim, então. Aí depois eu viro a câmera, porque eu quero ir conversando com vocês. É a minha princesinha do kit Rosaline. Eu escolhi uma roupinha fofa que eu tinha aqui feita. A calcinha foi feita por mim, né? Olha. Minha pequenininha do kit Rosaline, gente. Olha que linda. Deixa eu tirar essa manta aqui. Opa! Gente, está calor demais aqui. Não sei aí, mas aqui está calor demais. Olha. Minha pituquinha de mamãe. Coisa mais gostosa. Olha. Minha pequenininha. Mostrando para vocês. Orelhinha furada. Olha que coisa linda, gente. Vamos tirar esse biquinho? Vamos tirar esse bico. Oxe, o bico dela é lindo demais, gente. Essa é a minha pequenininha, né? Está aqui também usando essa camisetinha muito fofa. Olha que riqueza. E está usando essa calcinha bunda rica feita por mim, gente. Eu amo fazer calcinhas assim, pecinhas delicadas, bunda rica. Eu não canso de abraçar ela. Eu não me canso de dar carinho para ela, gente. Primeiramente, porque eu sou muito grata a Deus por ter aprendido a fazer. E segundo, porque ela é linda demais. A minha pituca, mamãe. A minha pituquinha. A minha coisinha pequena, gente. Olha. Mostrando ela aqui para vocês. Coisa mais linda. Olha que linda. Está vendo esses risquinhos? É porque eu vou começar a desenhar o cabelinho. Eu decidi fazer o cabelinho desenhado primeiro para ver se eu gosto. Se não, eu deixo o cabelinho desenhado. Se não, eu em cima do cabelinho desenhado, eu pretendo implantar o cabelo também, gente. Eu ia fazer... Eu quis fazer uma bebê bem diferente para mim, do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava. Então, eu achei que se eu colocar o cabelinho pintado, vai ser uma fofura. Porque eu vejo tanto bebê de cabelinho pintado. Eu achei legal. E eu não tenho nenhuma na minha coleção. Quem me acompanha sabe que eu tenho alguns bebês, né? E eu não tenho cabelinho pintado. Porque ela não me interessava, não gostava. E eu estou vendo tanta... Como eu fiz o curso e tem muita gente ensinando, mostrando muita coisa nos cursos. Eu falei, vou fazer um cabelinho pintado. Então, eu comecei aqui a pintar o cabelinho dela. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Mas como eu prometi que eu viria fazer o vídeo de detalhes dela? Gente, seria no sábado. Mas sábado aconteceu tanta coisa. Foi tão corrido. Hoje é segunda. Eu estou gravando agora... São três e pouco da tarde. O vídeo vai... A hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, são dezoito horas que ele está indo para o ar, né? Então, eu estou gravando agora de tarde. Estava sol hoje. Está bem calor também. Estava sol, mas agora já está ventando. Eu acho que eu vou pôr ela ali no bebê conforto. Para mostrar os detalhes dela para vocês. E eu já volto, tá bom? Eu sei que estou muito feliz. E eu quero falar para vocês, antes de eu continuar, de eu colocar ela lá. Eu quero falar que se você tem um sonho de ter ou de fazer um bebê reborn, para começar, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Porque eu tenho muito a dizer. Eu tenho muito a falar sobre isso. Porque desde que quando eu conheci Jesus, que eu me converti, eu fui aprendendo. Eu demorei para aprender, viu gente? Mas quando eu aprendi a confiar, aprendi a consagrar minha vida, entregar realmente a ele tudo. E deixar que ele fizesse. Tudo fluiu. Mas já fluia. Só pelo fato de eu ter me convertido, de eu ter mudado meus pensamentos, meu modo de ver e agir. Mas quando eu comecei a focar mais em Jesus, falar mais de Jesus, a querer mais e mais a presença de Deus na minha vida, e colocar meus sonhos na mão dele, tudo começou a fluir. E hoje, com 47 anos de idade, eu não tenho problema nenhum em falar a minha idade, porque é uma bênção. Tudo que eu já vivi até aqui, as batalhas que eu passei, as tribulações que eu passei, mas tudo que eu venci e eu já cheguei até aqui na minha vida, eu sou uma pessoa muito abençoada. Mesmo se eu não tivesse bebê reborn, se eu não tivesse tudo que eu tenho. Eu sou muito abençoada, porque a alegria de Deus vive no meu coração, vive em mim. Então, não é uma alegria momentânea. É uma alegria que mora em mim. Eu posso passar momentos difíceis, posso passar problemas, como todo mundo, sou um ser humano, mas passa. Nada tira minha paz. Fico nervosa naquele momento, passou, acabou. Sabe? Muito fácil. Perdoa muito fácil. É bênção de Deus. Então, isso aqui é mais um sonho realizado, poder fazer arte reborn. E, né, só agradecer. Só gratidão ao meu Jesus, tá bom? Como vocês sabem, eu falo muito, falo bastante. Eu sou muito grata por cada um que assiste meu canal aqui, que curte, que comenta. Lá no Instagram que participa, eu sou muito feliz, muito grata mesmo. E até isso eu coloco nas mãos de Deus, gente. Quando você, é o que eu falei, quando você põe tudo nas mãos de Deus, tudo flui. Tudo flui, tá bom? Eu vou parar aqui, vou posicionar ela aqui no Bebê Conforto. A Lele, né, tá aqui na cadeirinha musical. Agora eu vou pôr a Zoe no Bebê Conforto, tá bom? Eu quero falar que esse nome foi escolhido pela minha filha Giovana, né? Minha filha de verdade, minha filha Giovana. A gente tava em dúvida do nome. Vai, vai. Ela falou, Zoe, no começo eu achei meio assim, diferente. Aí, acabei me acostumando. Então, agora eu não vejo ela com a cara, não sei, Zoe. Minha mãe, coisa mais gostosa, gente. Colecionar essa arte, viver o prazer de ter essa coisa linda na minha vida. Tá bom? Eu já volto com ela ali no Bebê Conforto pra vocês. Voltei. Aí vocês falam, cadê a bebê? Então, mas eu não podia deixar mostrar o meu trabalho, né, gente? Eu sou artesã. E tudo que eu faço com muito amor, muito carinho. Aqui a mantinha que eu falei. Você já vira ela em outros vídeos lá fora no quintal, né? Ó, mas que linda. Agora eu quero fazer um de menino, né? Isso aqui não fiz curso de corte de cintura, não, gente. É benção de Deus. Vendo vídeo no YouTube e aprendendo sozinha. Graças a Deus aqui. Agora eu vou colocar ela aqui. Um, dois, três e... Já! Fiz uma mágica. Tá aqui minha princesinha. Gente, tá aqui. Vamos começar pelo pezinho? Tá aqui, ó. Pulseirinha, né? Mamãe sou eu. Aqui, ó. Nasceu com quilo, quinhentos e cinquenta. Às oito e onze do dia vinte. Ai, que dia foi dia vinte? De terça-feira ou quarta-feira à noite. Não me recordo, gente. Ai, que coisa magotosa. Pronto, meus amores, aqui. De cima a pincelzinha, mamãe. Ai, que coisa magotosa. Olha, gente. O detalhinhozinho das unhas. Ai, que gostoso. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Olha que coisa mais linda ela é. Deixa eu puxar mais pra cá. Porque eu não sei porque a claridade interfere. Aqui ela é de uma cor, lá fora ela é de outra. Aqui ela parece morena. Eu dou risada. Tenho duas filhas. Uma mais clarinha e uma moreninha aqui dentro. A boquinha dela, gente. Olha que coisa mais gostosa. Mais meiga. Olha isso. Ó, essa é a boquinha mais gostosa. Ó, o brinquinho. A marquinha do pernilongo. Aqui, ó. Tá vendo? Ela muda totalmente de cor, ó. Conforme eu viro o celular. É engraçado. Eu não gosto de ser feito no meu celular. Só que eu não sei tirar, gente. Nem a Giovana sabe mexer. Ó. Ai, que linda, gente. Uma pincelzinha. Eu fiz as milhas de leite. Ela tem, ó. Mas pronto. Eu abri mais a... Eu abri outra porta. Agora tá as duas abertas. Pra ver se fica melhor. Pegando mais luz nela. Tá vendo? As milhazinhas de leite. Detalhezinho da mãozinha. As veinhas, ó. Ó. Coisa mais gostosa, gente. Olha a mãozinha. A minha princesinha. Ai, que coisa mais linda. Eu tô muito apaixonada nela, gente. Minha pequenininha. Que recebeu o nomezinho de Zoe. Olha que princesa. Pronto. Consegui posicionar a câmera aqui. Ficou melhor. Eu consigo manusear ela. Nela fica melhor assim. Ai, que coisa mais gostosa, gente. A minha princesinha. Minha pituquinha de mamãe, ó. Coisa mais linda, gente. O pezinho. Tudo dela. Tão lindinho. Minha bicudinha mais linda, gente. Minha princesinha. Minha pequena Zoe. Minha pituquinha de mãe. Aqui, ó. Essa é a coisa mais gostosinha, gente. Minha pituquinha. Minha nenenzinha. Que detalhezinho. Vocês conseguem ver a veinha. Porque a claridade não tá ajudando, mas... Eu tô tentando mostrar pra vocês os detalhezinhos dela. Dessa pituquinha de mãe, gente. Mostrar os dedinhos. Pezinho mais gostoso. A azulinha dela, gente. Que gracinha. Deixa eu ver se eu consigo virar ela pra cá. Olha que riqueza. Outro pezinho. A perninha. Veja mais gostosinha, gente. Minha princesinha, né? Toda molinha. Ela é toda molinha. Que eu fiz do jeito que eu queria. Ela é toda molinha, gente. Ó. Ó. Toda molinha. Do jeito que eu queria. Os bracinhos. Ó. Que coisa mais gostosa, gente. Ó. Ó. Que gostosa que ela é. Ah. Eu sei que eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. E graças ao meu Jesus. Que me permitiu realizar esse sonho. Tá saindo a fitinha do pezinho dela. Por enquanto, eu ainda não quero tirar. Né? Vou fazer esse videozinho pra vocês. Veja mais gostosinha de mãe. Né? No próximo vídeo, ela vai estar sem a fitinha do pé. Porque eu vou guardar de recordação. Né? E começar a gravar as troquinhas dela, gente. E o resto do enxoval dela. Que eu fiquei de mostrar. Ah. Deixa eu mostrar a parte de trás do bumbumzinho. Você vê? Calcinha bunda rica. O que que eu prometi, ó. Eu falei aqui. Tá vendo? Fraldinha. O corpinho dela é de tecido, tá? Minha pituquinha de mãe. Então, essa é a minha Zoe. Kitty Rosalie, feita por mim. Bom, meus amores. Foi esse o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Pra vocês não perderem nada, tá bom? Mas, caso o YouTube não esteja te avisando. Eu tô sempre postando. nas minhas redes sociais. Me acompanha lá. Me segue lá nos Instagrams dos bebês. Tem tudo aí na descrição do vídeo. Todos os Instagrams. Posto no Facebook também, tá bom? Aí você me acompanha lá pra ter as novidades. E todo comentário que fizer aqui ou lá, eu respondo pra vocês. Um beijo meu. Dá Zoe também. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, 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 tchau!